Novo desafio galera, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do alien friagem? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu quero mostrar pra vocês aqui uma atualização que lançou no Project 10. Eu tinha falado pra vocês que ia lançar na segunda-feira, né? E foi certeira, mano, lançou a atualização, os especiais do Chama e também outra novidade que eu vou trazer já pra vocês. Primeiro deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tá o Chama. Aqui, ó. Tá vendo? O Chamito tá aqui, não mudou nada na textura dele, foi só adicionado o especial R e o F. O R e você aperta, ó. Ele já vai começar a voar. Olha que da hora. Cara, mas eu prefiro ainda o do Alpha, tá ligado? Aquele lá que ele, tipo, dá uma surfada na pedra. A pedra saia do chão, ele saia surfando. Aquele lá eu acho mais da hora, mano. Mas esse aqui é legalzinho também. Dá pra dar um arrasante aqui. Eu não sei se ele é mais rápido que os L8. Oxe, por que que o negócio tá iluminando aqui? Caramba, tem um brilhinho aqui, mano. Acho que deve ser bug, né? Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Ah, não é nada pegável. Deixa eu voar de novo, peraí. Eu judei com os caras e já ia mudar o mapa, mano. Mas o mapa não mudou ainda, galera. Não foi dessa vez que mudou o mapa, mas tá legal, ó. Não sei se dá pra voar até o Infinity Além desse negócio. Não dá, não. Tem uma barreira protetora aqui, ó. Olha isso aqui. Caramba, tá vendo? Porque o mapa é tudo isso aqui, ó. Legal que tá pra você ter uma visão monstra. Olha ele indo pra trás, galera. Tá vendo, ó? Pra frente. Indo pra trás, ó. A mãozinha dele recolhida, tá vendo? E se ele ficar parado, ele vai ficar assim, ó. Com o pezinho par. Cara, igualzinho o Homem de Ferro. Não parece pra caramba. O estilinho dele. Olha isso. Nossa. Agora dá pra brincar, dando uns razantes. Nem tem toda pessoa assim com chama. Deixa eu chegar em cima da montanha aqui. Quero mostrar pra vocês o outro poder. Aqui, ó. O outro poder é o F, ó. O efeito do F eu achei mais legal do que do voo, mano. Você viu esse negócio? Olha o time. E pelo que eu tinha visto, isso aqui dá um dano monstro nas pessoas, mano. Deixa eu ver se tem pessoa. Tem um chama aqui, ó. Enquanto eu vou chegando ali, vai dar tempo. Também tem um upgrade aqui perto, mano. Acabei de escutar o barulho da motinha. Deixa eu ver se eu chegar ali pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu acho que é o mais lento, mano, de todos. Eu lembro que o upgrade é rápido pra caramba. Esse aqui é lentão. Deixa eu chegar aqui. Aqui, galera. Vou dar um bafo de fogo nele pra ver. Caramba, não tá dando danão? Não. Oxe! Eu vi no teste dos caras esse poder aqui ser o mais forte. Dando um monstrão. Deixa eu ver. Você sabe o que é o cara que é chama contra chama? Daí, carregou? O cara tá com um humano. Vou esperar ele virar um alien aqui. Vamos ver. Caramba, você tá soltando, mas não tá dando dano. O cara virou uma motinha ainda. Deixa eu ver se eu acho algum... Cara, deixa eu ver se eu acho um diamante aqui. Cadê o spawn? Cadê o spawn? Não, ali tem um chama. Aqui tem um... Cara, mas o personagem não anda de lado, mano. Ele só vai de frente e pra baixo. Deixa eu ver. E pra trás, ó. Ele não anda de lado, ó. Isso aí é tão legal se tivesse essa movimentação completa do alien. Deixa eu ver aqui. Ah, mas aqui os caras estão todos safe, de qualquer jeito. Os caras não saem dessa parte ainda. Deixa eu ver. Será que tem gente aqui? Ah, eu acho que não vai dar pra testar, mano. Porque não tem ninguém aqui. Uma mãozinha pra trás, galera. Mano, eu vou ficar viajando no servidor. Fazendo isso aqui, ó. Bateu o chute do chama aqui, ó. Não dá pra misturar os dois ataques, ó. Mas o cara pegou o podre de fogo porque jogou no outro, né? Vem cá, o Tratê. Ó o chaminha fazendo uns drift ali na frente. Ó, pra você ver a velocidade do Tratê comparado a velocidade do chama. Não tem nem comparação isso aqui, a velocidade do cara. Calma aí. Não tem brincadeira com a minha cara isso aqui. Galera, é a novidade que eu queria dizer pra vocês. Que saiu a remodelagem de como vai ser o chama. Eu tô colocando pra vocês aí na tela agora. Já colocaram a versão dele, a Suprema, com a capa fechada. Suprema Ultimate aí, boladona. Tá vendo? Tá vendo? E com a capa aberta, mano. Olha o estilo do negócio, mano. Eu curti pra caralho. Eu não tenho friagem no jogo ainda. Como eu tinha falado pra vocês, eu acho que eles vão fazer um sistema de duas... Dois Omnitrix, igual dos outros, né? Igual do Pixelation tinha antes. Deixa eu primeiramente fazer um negócio aqui. Deixa eu ver. Mais um ping hoje, com mais um Ultimate. Eu estava muito perto de ativar, de atirar em mim mesmo quando fazia isso. E quando o Bunny servem de cinco pessoas, mas nada disso aconteceu. Então, sem mais delongas, Ultimate Big Two. Essa é a frase que o cara colocou antes de postar isso aí. E deixa eu ver o outro ataque. Mano, o vídeo do que o cara tinha colocado com esse... Ele estava atacando os dummies, né? Ah não, tira um pouquinho de dano, mano. Nossa senhora. Tira uma unha de dano. Pra mim tinha tirado dano pra caramba. Acho que os caras vão ter que arrumar isso que ele vai pra frente. Deixa eu dar um bizu aqui. Cama e chama. Bora. Deixa eu dar um bizu aqui. Primeiro deixa eu subir. Aqui, será que tem aqueles bonequinhos de teste nessa parte? Cara, eu acho que deve ter, mano. Eu nunca tinha reparado nisso também. Eu fico tanto voando nesse server aqui que eu esqueço, mano. Agora vai agora eu vou ficar voando, né? Antes de eu tinha que pegar o Ultra T e voar como um helicóptero, tá ligado? Agora tem como você voar voando mesmo. Cadê? Mas acho que não tem, mano. Olha o ZL-8. Tem que ver alguém que tá... Aqui, o ZL-8. Tenta atacar ele. Vamos ver. Ah, ele pega o efeito de fogo, ó. Só que eu acho que não dá tanto dano assim não, mano. Eu não consigo dar zoom com o Xamana. Eu fico pegando fogo. Só que não dá tanto ataque assim não, mano. Mas podia acertar... Oxe, pensei que ia acertar pro poder. Efeito de fogo nos dois. Ó. O efeito de fogo normal, que seria o E. Ele tá mais... Ele é melhor pra dar dano, mano. Ah, não. Agora tem que ter bastante danozinho no cara. Ó. Caramba, que pouco cegueta. Eu mirei aqui do lado, o negócio de todo o cara na frente. Será que dá pra dar um sazante aqui dentro dessas barracas aqui? Dá, mas... Nossa Senhora. A velocidade que ele não tem no negócio normal, ele compensa nessa velocidade assim, mano. Ó o estilinho. Ó o estilinho. Ah, é, que eu esqueci. Aquela parte da... Tem uma caixinha de som ali que começa a tocar umas musiquinhas. Ai, que louco. Achei um diamante, achei um diamante. Deixa eu ver um diamante. Ah, tira bastante sim, mano. Olha o tanto que deu ali. Ele na porrada, ele tá me dando mais dano do que o especial. Não faz sentido nenhum. O especial, ele devia tirar pelo menos uns 30, 40 de vida dos aliens, mano. E aí, qual é? Você me bate, você é correndo? Qual que é a ideia disso aí? Toma na cara. Olha isso. Aí o que acontece? O cara dá fuga. Com certeza o cara dá fuga. Isso aí vai ser atacada com essa bexiga aí, filho. Esse negócio... Você pode ver também, ó. O cut down do especial do chama, tá um pouco mais enrolado, mano. Do que o normal. O outro é bem mais... Antes tava bem mais rápido, mano. Velocidade, tudo dele tá mais rápido. Agora tá um pouco mais lento. Uma coisa que os caras vão ter que equilibrar no servidor aqui, galera. É o sistema de dano, mano. Porque ninguém consegue derrotar ninguém nesse jogo. Tipo, esse poder de fogo aqui, que era um poder que é uma explosão de fogo. Você joga uma bolinha, devia estar dando pra caramba. Ó, não consigo soltar ataque. Ah, não dá. Eu não consigo soltar ataque voando. Tá vendo? Eu ia fazer uma combinação dos dois ataques já. Aqui, é meio? Ah, é meio. Calma aí. E mesmo assim, o sistema quando você ativa isso aqui, você não pode desativar, mano. Você tem que esperar. Ah, um dummy aqui. Só porque eu falei, ó. Mas esse dummy aqui tá falecido, pô. Deixa eu ver se tem outro aqui perto. Pra fazer esse teste. Pra ver se dá... Um ventilador aqui. Tem umas luzes nessa barraca aqui. Vamos ver. Pô, se tem um dummy aqui nesse daqui, tem no outro também, mano. Aqui, aquele mini acampamento, né? Padrão. Depois daqui pra cá. Não, pior que não tem nenhum dummy aqui, mano. Eu queria testar pra vocês isso, mano. Atualização. Será que esses caras conseguiram arrumar? Ó. Isso que é legal também. Eu consigo apertar no ar, no botão pra selecionar. Será que vocês arrumaram o sistema do besta? Pelo menos no meu aqui. Vamos ver. Não, não arrumou. Aquele sistema dele conseguir varejar onde tá as coisas, tá ligado? O meu aqui tá de boa ainda. Não for arrumado sem bexiga, não. Acho que no dano ele dá mais... Ele dá mais porradinha, né? Nossa, o bicho tá empurrando mesmo, mano. É, não dá, não. Um dia vai... Um dia esse ataque vai funcionar comigo. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Mais uma novidade aí que veio. Vai vir outro Alien Ultimate com atualização especial do Chama, né? Pra quem curtiu voar aí e soltar os poderzinhos. Como eu falei, vai ter que arrumar esse sistema de dano aí. Porque o dano tá muito fraco, mano. Então, curtir o check like, o big miss. Você quer ver o nosso vídeo. Fui, galera.